Puxa esse fólico e eu tô chegando agora Tá chovendo mulher e eu não vou ficar de fora Toca sanfoneiro, toca mais que eu quero ver Poeira levantar até o dia amanhecer Puxa esse fólico e eu tô chegando agora Tá chovendo mulher e eu não vou ficar de fora Toca sanfoneiro, toca mais que eu quero ver Poeira levantar até o dia amanhecer Puxa esse fole que eu tô chegando agora Tá chovendo mulher e eu não vou ficar de fora Puxa esse fole que eu tô chegando agora Tá chovendo mulher e eu não vou ficar de fora Toca sanfoneiro, toca mais que eu quero ver Vou era levantar até o dia amanhecer Puxa esse fole que eu tô chegando agora Tá chovendo mulher e eu não vou ficar de fora Toca sanfoneiro, toca mais que eu quero ver Vou era levantar até o dia amanhecer Puxa esse fole que eu tô chegando agora Tá chovendo mulher e eu não vou ficar de fora